Nunca ninguém me amou como tu Nunca ninguém morreria por mim Ainda mais uma morte de cruz Ninguém jamais morreria assim Forte sentimento Que me deu a vida eterna Que amor tão grande demonstrou A um pobre pecador Só pra me dar a vida e dizer Te amo, meu Senhor Que amor é esse? Amor infinito Forte sentimento Que enche e preenche o coração Amor inigualável Tão cheio de luz Amor que foi capaz de me tirar da solidão Jamais existirá amor igual Ao teu amor Jesus Forte sentimento Que me deu a vida eterna Que amor tão grande demonstrou A um pobre pecador Só pra me dar a vida e dizer Te amo, meu Senhor Que amor é esse? Amor infinito Amor infinito Forte sentimento Que enche e preenche o coração Que enche e preenche o coração Amor infinito Amor infinito Amor infinito Forte sentimento Forte sentimento Que enche e preenche o coração Amor inigualável Amor inigualável Tão cheio de luz Amor que foi capaz de me tirar da solidão Jamais existirá amor igual Oh teu, meu Jesus Amém.